Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você que a China descobriu uma forma de produzir remédios de um jeito meio inusitado e também estão conseguindo resolver o problema do acúmulo de lixo, uma vez que a sua população é gigantesca, também de uma forma bem diferente e o responsável por tudo isso é nada mais nada menos que a barata. Se você já se interessou por esse vídeo, fique até o final, deixe aqui o seu like, isso vai ajudar bastante o crescimento do canal e eu sou Melk Batista, esse é o canal O Que É Isso? Roda a vinheta! A maioria das pessoas do nosso continente não teria coragem de criar um inseto como a barata Mas na China não só fazem isso, como as usam para destruir o lixo acumulado pela população As baratas se tornaram um poderoso aliado do governo por terem a habilidade de comer e processar os restos de alimentos deixados pelo ser humano Os restos de alimento são processados e servidos para as baratas como uma pasta e elas rapidamente devoram tudo As baratas podem ser insetos desagradáveis para muitas pessoas, mas além de serem úteis para a população com relação aos detritos produzidos e restos de alimento, elas também colaboram para a indústria chinesa E para os chineses não tem essa de nojinho não As baratas são apenas uma boa oportunidade de negócio e muito lucrativa Devido às suas propriedades medicinais E isso não é de hoje não Já faz tempo que as baratas são criadas para consumo humano em alguns países, na China e em outros locais da Ásia Agora passaram a ser produzidas em larga escala para fins de saúde No sudoeste da China, na cidade de Xinjiang, uma fazenda operada por uma companhia farmacêutica com esse objetivo tem uma produção anual de 6 bilhões de baratas adultas No interior da fazenda, os insetos têm a liberdade de se mover para buscar alimentos e se reproduzir mas não podem sair e nunca veem a luz do sol Um sistema de inteligência artificial controla o criadouro regulando uma série de variáveis, como a temperatura, umidade e alimento disponível O objetivo é que se reproduzam o mais rápido possível Quando alcançam a idade adulta, as baratas são trituradas e processadas para elaborar um líquido muito utilizado pela medicina tradicional chinesa E esse produto, com aroma de pescado e de sabor doce, é chamado de Kang Fuxin É utilizado principalmente para tratar gastrite, úlceras e infecções respiratórias Realmente é um medicamento milagroso, disse para o jornal britânico The Telegraph O professor da Universidade Agrícola de Shandong e diretor da Associação de Insetos da província de Shandong Liu Yuxeng pode curar uma série de doenças e funciona muito mais rápido que outros medicamentos A China tem um problema de envelhecimento da população, explica Liu Yuxeng Estamos buscando encontrar novos medicamentos para pessoas idosas E estes são mais baratos que os ocidentais, completa o professor A produção das baratas com fins medicinais é impulsionada pelo governo O uso dos produtos é frequente nos hospitais Mas há quem tenha objeções Essa bebida não é uma panaceia Não tem um poder mágico contra todas as doenças Afirmou para o jornal South China Morning Post Uma pesquisadora da Academia Chinesa de Ciências Médicas de Pequim Que pediu para o seu nome não ser revelado Além disso, uma concentração tão grande de insetos em cativeiro traz riscos Seria catastrófico se bilhões de baratas fossem liberadas no ambiente Seja por erro humano ou um terremoto Acrescentou o professor Zhu Xiaodong Também da Academia Chinesa de Ciências de Pequim Mas e você? Teria coragem de criar baratas dentro da sua casa por conta própria? Eu não teria não E na verdade está cheio de marmanjo aí Morrendo de medo de barata, ou não é? Comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo E expresse aqui a sua opinião Quero saber o que você acha dessa história de baratas sendo usadas para comer lixo Se você ainda não é inscrito aqui do canal Se inscreva Temos vídeos toda sexta-feira às 8 horas da manhã Eu sou Melk Batista E esse é o canal O Que É Isso? A gente se vê na próxima Tchau!